Homenagens e protestos na Câmara Municipal pede esclarecimento na morte de empresária Corpo de homem encontrado boiando as margens do rio Parauapebas Jovem morre após reagir contra a polícia militar em uma abordagem no bairro Novo Paraíso Eleição em 2018, aos poucos os eleitores estão procurando o cartório eleitoral para cadastramento biométrico Tudo isso para você e muito mais, a partir de agora, no seu Barra Pesada A você que acompanha a gente, o nosso muito boa tarde, obrigado, sejam todos bem-vindos ao nosso Jornalismo da RBA TV Uma excelente quarta-feira para todo mundo e você já pode participar com a gente, deve participar com a gente Sua opinião é muito importante, mande um WhatsApp no nosso número 992-822-2465 Agora, se você quiser também fazer parte da nossa rede de amigos na fanpage do Barra Pesada Parauapebas no Facebook É só seguir lá a gente, também você pode rever as reportagens mostradas aqui no nosso Barra Pesada É uma honra, um prazer muito grande ter você com a gente aqui no nosso Jornalismo da RBA TV Até uma hora da tarde você fica com a gente aqui ligadinho, tá certo? E a gente começa falando da sessão na Câmara Municipal realizada na manhã de ontem Marcada por homenagens e protestos contra a morte da empresária Nós mostramos aqui na última sexta-feira, amigas foram lá cobrar que o caso possa ser solucionado por parte das autoridades policiais A reportagem você confere agora Foi realizada na manhã desta terça-feira mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal Alguns projetos de lei foram apresentados e debatidos pelos vereadores A sessão foi marcada por homenagens à diaconisa evangélica Sidcleia Carvalho, de 42 anos Morta, atingida por um tiro na cabeça por um homem ainda não identificado Um grupo de mulheres dirigiu-se à Câmara com o objetivo de chamar a atenção das autoridades Para que o caso não fique na impunidade Nós estamos com todo o apoio das nossas vereadoras Que já se colocaram à disposição no que nós precisamos Para que levarmos isso à frente Então com esse apoio nós precisamos fazer, agir com mais rapidez E ter uma solicitude no nosso pedido Nós precisamos de ação Carla era amiga de Sidcleia Assim como familiares, amigos e toda a população da cidade clama por justiça Precisamos urgentemente ter uma resposta do nosso poder público, municipal e estadual Quanto à elucidação desse fato Nós precisamos de uma resposta Precisamos de segurança no nosso município Precisamos de segurança nas nossas igrejas, nos lugares públicos Que hoje a nossa cidade está totalmente insegura Vereadora Eliane prestou uma homenagem à de Aconisa Que sempre gostou de ministrar a palavra de Deus E fazer a boa obra do Senhor Esse encontro de mulheres aqui é fundamental Porque as mulheres precisam ser unidas Buscando, porque nós temos muitos deveres Nós precisamos também dos nossos direitos Até porque está na lei Na lei moral, a lei moral de Deus E na lei dos homens, que é a Constituição Federal Então elas fizeram, tiveram a iniciativa De se reunirem, de se organizarem Procurar os poderes, que é o correto Procurar o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e a imprensa E principalmente o apoio também da população Todos os vereadores mostraram durante a sessão A indignação e revolta com a violência no município Hoje eu posso dizer que a situação da segurança pública em Parauapebas Virou mesmo uma situação de calamidade Nós hoje não podemos sair na rua com segurança O cidadão de bem está preso dentro de casa O cidadão de bem não pode ir na rua que é assaltado E o pior, dentro de casa estão invadindo agora Para assaltar, para fazer mal às famílias de bem Então isso nós não podemos aceitar Não estou botando culpa na polícia Mas precisamos que a polícia, que é o órgão responsável por apurar crimes E prender assassinos, prender ladrões Que ela possa nos dar uma resposta E hoje foi dito aqui que a polícia está trabalhando com afinco Para que seja resolvida Até porque nós temos uma delegada mulher E uma delegada que tem fama de linha dura E é isso que nós queremos Nós queremos justiça A vereadora falou muito bem Justiça que todos nós queremos em relação a esse caso Que aconteceu na última sexta-feira santa E infelizmente outros casos que a gente mostra de violência Aqui no nosso município Um debate bastante amplo Onde as mulheres amigas foram até ontem Aos vereadores pedir socorro Ajuda, já que são autoridades Eles não tem poder de investigação Mas tem poder de cobrança com as autoridades policiais Para investigar esse caso E volto a dizer outros casos de violência Que acontecem aqui no nosso município Que possa ser resolvido Enquanto isso a família fica aí Se perguntando, os amigos A gente aqui também da comunicação O que aconteceu para matar essa mulher Ela estava numa igreja E recebeu um tiro na cabeça Dentro do carro dela Quando saía de um culto evangélico Ou seja, estava na casa do Senhor Situação complicada Mas infelizmente São coisas que acontecem Diretor, me dê imagem lá de Cana, nos Carajás Onde hoje pela manhã Situação muito complicada De violência também no município de Canaã Assalto com refém Na agência dos Correios Daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações Parece que nesse momento A polícia está No meio de um mato Lá nas proximidades de Canaã Atrás dos bandidos Situação bem difícil De violência Que também Está sendo Muito representado Nesse momento Lá no município de Canaã Pelos bandidos Que estão simplesmente Em plena luz do dia Assaltando aí No caso A agência dos Correios Lá de Canaã Recentemente nós mostramos aqui Em Parabapébas também Um assalto que teve Na agência dos Correios Lá na Cidade Nova Assalto Ao Banco do Brasil Aqui de Parabapéba Lá do Rio Verde Tentativa de assalto Em Curionópolis Ou seja Os bandidos Estão soltos Meus amigos Daqui a pouco Tem informações Completas Dessa situação Lá no município de Canaã Hoje pela manhã E esse assalto com refém A gente vai seguir aqui Agora com um recado Para você especial Da Clínica de Ódios Brasília Que tem um recado Para você agora Na tela do seu Barra Pesada A visão é um dos sentidos Mais importantes Do corpo humano Por isso deve ser tratado Com muito cuidado Clínica de Ódios Brasília Estamos preparados Para atender você O máximo em tecnologia E segurança Para os seus olhos Aqui você pode contar Com profissionais Especializados Na área da oftalmologia Realizamos consultas De vistas computadorizados Agende sua consulta Pelos telefones 3356-1210 3356-1430 99167-4262 E 981427272 Clínica de Ódios Brasília Em dois endereços Rua Marabá Bairro da Paz Número 94 E Rua do Comércio Número 38 Bairro Rio Verde Clínica de Ódios Brasília Muito bem Você sabe que visão É coisa séria Você vai cuidar Na Clínica de Ódios Brasília Lá na Rua Marabá E também na Rua do Comércio Os telefones Aparecem no seu televisor Para você já agendar Sua consulta Na Clínica de Ódios Brasília Vamos lá Cuidar dessa visão Tá certo? Estamos agora de meio dia E mais 10 minutos A gente vai seguir aqui o nosso Barra Pesada Para o Apebas Tras informações agora das eleições de 2018 Aos poucos os eleitores estão procurando o cartório eleitoral Para o cadastramento biométrico A nossa equipe foi acompanhar como está esse movimento E você vai conferir agora na reportagem completa Aqui na tela do seu Barra Pesada A identificação pela impressão digital biometria É utilizada pela justiça eleitoral desde o ano de 2010 O principal objetivo é proporcionar segurança ao eleitor na hora do voto O recadastramento biométrico A finalidade dele é fazer uma revisão do eleitorado E atualização dos dados cadastrais Aqui em Paraupebas Essa revisão aconteceu em 2015 O recadastramento biométrico do município de Paraupebas Canaã dos Carajás Ele foi finalizado em 2015 O Fórum Eleitoral de Paraupebas Está intensificando o fechamento do cadastro biométrico O período que nós estamos passando agora Que finaliza em 9 de maio É o período que a gente chama de fechamento do cadastro Não é mais a finalização do recadastramento biométrico O fechamento do cadastro Ele acontece 150 dias antes do período da eleição Onde o cadastro eleitoral Ele vai fechar em âmbito nacional A nível de TSE Para dar tempo de fazer os trâmites inerentes à eleição Nos últimos dias, centenas de eleitores têm procurado o órgão Para fazer o cadastramento E também para transferir o domicílio eleitoral Dentro e fora do cartório O movimento esta semana está intenso A preocupação que o país passa hoje Então assim, tem que ter a participação da sociedade E a sociedade, querendo ou não Ela está convicta da mudança que precisa ser feita Eu vim hoje mudar a zona do meu título Que eu fiquei sabendo no início No final da semana passada, no feriado E fiquei sabendo que se eu não mudasse Eu ia perder meu título Então eu vim fazer o cadastramento aqui novamente Para mudar a zona Quem precisa comparecer ao cartório São aquelas pessoas que estão com alguma pendência Que deixaram de votar em alguma eleição Lembrando que também Quem deixa de votar em três eleições consecutivas Também tem seu título cancelado E não justifica Então quem precisa vir ao cartório São essas pessoas que tem alguma pendência Que deixou de votar Precisa pagar uma multa Ou quem deseja transferir o título É importante ressaltar que deve comparecer ao cartório eleitoral No horário de oito horas da manhã a uma hora da tarde Para solicitar a impressão atualizada da segunda via Caso o título eleitoral esteja com a numeração antiga da zona 75 Quando houve o recadastramento biométrico em 2015 Nós tínhamos só uma zona eleitoral Que era a zona 75 E após a finalização desse recadastramento O tribunal criou a zona 106 Então as pessoas que passaram a ser da zona 106 É muito provável que ainda estejam com o título da zona 75 Então essas pessoas que votam em determinados colégios Que hoje são da zona 106 Se no título tiver escrito zona 75 Elas precisam vir para fazer essa revisão O cartório eleitoral da cidade pede aos eleitores Que não deixem para a última hora Evitando assim o acúmulo de filas Nós estamos com a mesma estrutura O tribunal não mandou reforço Até porque eles também estão passando por um período de biometria lá Então nós não aumentamos o número de computadores De servidores Nós continuamos com a mesma estrutura Que nós tínhamos antes para atender os eleitores Nós já estamos tendo diariamente filas grandes E a tendência é que quanto mais se aproxime o final As filas fiquem maiores E provavelmente essas pessoas vão passar muito tempo na fila Infelizmente Você viu aí que tiveram mudanças Em relação a algumas sessões E também em relação ao prazo Que você vai ter até o dia 9 de maio Para se regularizar com a justiça eleitoral Se você não faz isso Você vai ficar impossibilitado aí de fazer concurso público E outras situações aí Então é importante você estar legal Até para você votar também E escolher os nossos representantes Tem eleição agora esse ano Para presidente Para governador Deputado estadual Federal Senador Então é importante que você possa estar preparado Para votar E escolher com consciência Os nossos representantes Vivemos um momento muito complicado Na nossa política Mas vale a pena a gente acreditar Que um futuro melhor possa vir Principalmente sem corrupção Essa situação toda Que a gente vem enfrentando No nosso dia a dia Inclusive hoje tem votação Lá se vai ser preso ou não O Lula Hoje 2 horas da tarde começa Bora mudar de assunto Falar de coisa boa Saúde Fórmula ativa Você foi ao médico E de repente está com a receita em mãos Para você fazer uma medicação manipulada Você vai buscar aqui na Fórmula Ativa Que tem um recado para você Fórmula Ativa A maior e melhor farmácia de manipulação da região Maior estrutura Equipamentos modernos Alta tecnologia Produtos inovadores Proporcionando a você Maior segurança E confiabilidade Na manipulação dos seus medicamentos Contamos com uma equipe Altamente especializada Além de dermocosméticos E produtos de nutrição Para sua beleza e bem-estar Fórmula Ativa Farmácia de manipulação A fórmula da sua saúde e bem-estar Isso, estou no percatempo O endereço é muito fácil Lá na roca toda Você vai lá Levar a sua receita E o seu medicamento Vai começar A ser produzido Por uma equipe Realmente competente Profissional Que passa a confiança Importante Para você ficar Aí sarado Daquele problema de saúde Tá certo? Então busque na sua Fórmula Ativa A gente vai fazer O nosso primeiro intervalo Estamos agora de meio dia Mais 16 minutos E daqui a pouco Você vai ver Que com a crise econômica Muita gente está buscando Estabilidade Financeira E uma da saída É aprovação em concurso público Se você está afim De passar no concurso público Tem que estudar E daqui a pouquinho Tem uma reportagem especial E também dica especial De um professor Que conhece tudo Sobre concurso público Já voltamos Não sai daí Estamos de volta com o nosso Barra Pesada Meio dia Mais 20 minutos Obrigado pelo seu carinho Maravilhoso Você está percebendo Que o Kelvin está sozinho aqui A Dani está viajando ainda Pegando uma folguinha Mas logo logo Será de volta com a gente Aqui na apresentação Do Barra Pesada Para o Aperbas Eu vou já direto Com o meu amigo Misael Que está chegando Aqui com a gente Misael Muito boa tarde Garoto Trazendo para a gente Novidades E eu estou sabendo Que o patrão Red falou Misael Vai lá E vende tudo Na promoção Hoje então Por favor Diz um recado Para a gente Boa tarde Kelvin Boa tarde Todos os nossos amigos Telespectadores Que estão aí ligadinho No Barra Pesada Gente Olha Promoção hoje Rapaz Kelvin Hoje eu achei Que o Redscore Foi doido Porque uma promoção Que nem essa Cara É muito fenomenal mesmo Viu Qualidade Tecnologia Gente A promoção é o seguinte Chegou na ponta Os celulares Ó Você vai lá Escolhe um aparelho De mil reais Smartphone Ó De mil reais E você ganha Um relógio de brinde É isso mesmo Um relógio de brinde Relógio inteligente Através desse relógio Você recebe mensagem Faz ligação Muito top De linha Gente Esse relógio Que o Kelvin Está segurando No mercado Ele custa No valor De quatrocentos e cinquenta reais E atenção Ó Você compra um celular Vale a pena Você fazer um investimento Top mesmo Você investe num aparelho De mil reais E leva pra sua casa Um relógio Inteligente Na promoção Olha ó Top de linha mesmo Agora eu quero visar Olha só aqui pra mim Eu quero visar Uma coisa muito bacana Pra você Vou falar agora Da assistência técnica A melhor do sul do Pará O patrão endoidou Eu não estou dizendo Que ele endoidou Olha ó Totes pra celular A partir de quarenta e nove E noventa e nove Eu disse a partir de quarenta e nove E noventa e nove Gente São uma assistência técnica A melhor do sul do Pará Especializada Com peças originais Garantia Facilidade De a maior agilidade Do mercado E entregamos o seu aparelho Em até vinte minutos Quer promoção? Corre pra Ponta Uncelar Os Rúdicos Comércio Número cento e dois E número cento e quinze Três lojas Pra melhor atender você Valeu companheiro É isso aí Então aproveite Porque o patrão Tá doido realmente Meu amigo Régio Endoidou de vez E você que tem em casa Olha só Comprando qualquer aparelho Celular Você deve mostrar aqui Ganha esse lindo relógio Aqui Olha só Que legal Você pode conectar No seu aparelho telefônico Aí Em vez de você estar Tirando o celular do bolso Vai atender pelo celular Ah que facilidade Bacana Então tudo isso Na Ponta Un Celulares A sua primeira opção Tá certo? Vamos seguir o nosso Barra pesada Porque com a crise econômica Muita gente Busca estabilidade Isso não é legal? Olha só E uma saída É aprovação Em concurso público No entanto É preciso estudo E empenho Não é verdade? Então você vai acompanhar agora Nessa reportagem completa Aqui Como você pode fazer Para ser aprovado Num concurso público Em busca do sonho De conquistar Uma vaga Em um concurso público Muitos procuram Na sala de aula Uma alternativa Para se preparar Para as provas Tão disputadas Em um cursinho Preparatório De Paraguapebas A sala de aula Fica assim Repleta de alunos Todos correndo atrás De novas oportunidades Esse número de alunos Acentuou Exatamente por causa Da crise Então a gente veio Como um refúgio Exatamente Concurso público Para dar uma estabilidade Financeira Essa estabilidade financeira Pode trazer para ele Cursos de nível superior Onde ele pode pagar Uma faculdade De forma tranquila Então a procura Ele aumentou Exatamente por causa Da crise financeira Porque uma hora Ele dorme empregado E acorda desempregado E concurso público Dá uma certa estabilidade Para ele Com a crise econômica Os concursos federais Têm sido escassos No Brasil O motivo É o ajuste fiscal Para equilibrar As contas públicas Com a diminuição Dos concursos A concorrência É ainda maior E por conta disto Muitos acabam Tendo que estudar Durante meses E às vezes Até anos Para conseguir A aprovação É o caso De Humberto O gerente de vendas Viu nos concursos Públicos Uma oportunidade De conquistar A tão sonhada Estabilidade financeira E há algum tempo Vem se dedicando A isso Então já fiz algumas vezes A rotina Ela é bem tensa Estudo Semanalmente Tem que ser muito Centrado nos estudos Tem que deixar a vida Dar uma pausa aí Na sua vida Para se empenhar Mesmo nos estudos Mas para quem pensa Que vida de concurseiro É fácil Se engana Já que muitos Precisam dividir Seu tempo Entre estudo E trabalho Tem que ter um planejamento Na verdade Para poder se trabalhar Estudar Às vezes Dar uma saída No final de semana Tem que ter um planejamento Para você E um foco também O foco é conseguir A tão sonhada vaga Embora o número De concursos Tenham diminuído Alguns órgãos federais Aguardam autorização Para realizar o processo Entre eles Estão o IBGE Polícia Federal Polícia Rodoviária Receita Federal Ministério da Fazenda E Banco Central Somando ao todo Cerca de 17 mil vagas Fábio está se preparando Para prestar Seu primeiro concurso E relata Como tem sido Sua rotina De estudos Minha rotina De estudo Está sendo assim Venho À noite Para o cursinho De dia trabalho E quando eu saio daqui Eu estudo mais um pouquinho Em casa também Mesmo restrito O governo federal De acordo com a lei Orçamentária anual Pode contratar Até 20.298 servidores Por concurso público No executivo Este ano Para ocupar cargos Que já existem E estão vagos Ou substituir Terceirizados E para quem almeja Se tornar servidor público O professor Arilson Deixa algumas dicas Então a dica É você ir na internet Se você não tiver Como participar De um cursinho Você pode fazer Uma compra De um curso Um curso completo Voltado Para o curso Específico Que você queira Então a dica É você chegar em casa E tem muito material Na internet Que é de graça Então ele pode baixar A videoaula Internet E está aí Para ajudar Está aí portanto Boas dicas Daqui a pouco A gente vai continuar Falando sobre concurso público Porque o professor Aristo Está com a gente Aqui no estúdio E vai falar Para a gente Dicas importantes Para você ser aprovado Nesses concursos Que estão abertos Mas antes Vou chamar Minha amiga Helda Cristina Que vai falar Do Mix Atacarejo Promoções Hoje é quarta-feira Você que vai No Mix Atacarejo Que tal você aproveitar Essas ofertas Boa tarde minha amiga Boa tarde Kelmis Boa tarde Paropebas E região Todo dia É dia de fazer Economia No Mix Atacarejo E hoje Quarta-feira É dia de Quarta livre Os melhores descontos Preços baixos E promoções No setor de hortifruti Onde você encontra Frutas e verduras Da melhor qualidade Com aquele precinho Imperdível Passe nos corredores De mercearia E veja também Quanta economia Você vai fazer Ofertas para você Encher o carrinho Sem esvaziar o bolso Aproveite os preços Inacreditáveis Quarta livre No Mix Atacarejo Confira Nossas ofertas Batata lavada R$ 1,69 O quilo Batata doce R$ 1,29 O quilo Maçã nacional R$ 2,99 O quilo Melão amarelo R$ 1,49 O quilo Arroz branco Paladar Tipo 1 R$ 5,99 Atacarejo Bom no varejo Melhor ainda No atacado É com você Kelvin Valeu Nossa amiga Elna Agora acertei O nome dela Que trouxe para a gente Informações Do Mix Atacarejo Já estou aqui Com o professor Arilson Que tem um Cucinho aqui Para aprovação De vestibular De concurso público Agora há pouco Professor Nós falamos A respeito Aí Das preparações Para os alunos Para as pessoas Que querem ingressar De repente Num concurso público Boa tarde Obrigado por sua presença E você deu algumas dicas No final Ali na reportagem Mas vamos lá Antes de falar Dessas dicas Quais são os concursos Hoje Que estão abertos Para que as pessoas Já possam fazer a inscrição Se preparar E futuramente Serem aprovados Boa tarde Tudo Agradeço a oportunidade De estar aqui Compartilhando esse momento Com você Hoje nós temos aí Os concursos Tem a SEDUC Que é o concurso Para professores Que a gente vai ter Turmas só de final de semana E turmas no meio da semana Tem também os concursos bancários Que nós temos O BAMPARÁ E o BASA Que já fecharam as inscrições Mas o BAMPARÁ Ainda está com as inscrições abertas E ontem Saiu uma nota Do Ministério Público Colocando Para que a SAEP E a Prefeitura E a Prefeitura E efetue o concurso público Tem um prazo de 60 dias Para esse trâmite Então a gente tem Para isso A turma universal Que é uma turma Que tem as disciplinas básicas E a gente já vai começar A trabalhar em cima também Do Estatuto do Servidor Já colocar essa disciplina Na semana que vem Para a turma universal Que a gente chama Que é uma turma preparatória Para todos os concursos E o DETRAN Que está na eminência disso aí também Que é um concurso muito esperado Por todo mundo E das polícias? Federal Tem aberto Ou já foi fechado As inscrições? Polícia militar Já foram fechadas as inscrições Tivemos as provas Nós tivemos preparatório Para o concurso Da Polícia do Maranhão Onde tiveram mais de 100 mil inscritos Nós tivemos a felicidade De aprovar 5 alunos Nesse concurso E o Tocantins Que também teve a prova E está todo mundo na expectativa Esperando Mas parece que o concurso Vai ser anulado Está na expectativa aí Mas para a Polícia Militar Não Mas nós temos aí A previsão Para a Polícia Civil E concursos Para a Polícia Rodoviária Federal Polícia Federal A gente está aí Com planos De montar uma turma Somente para carreiras policiais Agora professor A gente sabe E foi colocado muito Na reportagem Que hoje Com essa crise grande Que a gente vem enfrentando O concurso público É ainda um sinônimo De estabilidade Apesar do salário Alguns não são lá Aqueles salários Mas tem alguns concursos Que o salário é bastante alto Dá para sobreviver Mas estabilidade Sim é concurso público Você vê muito Essa procura hoje Mais do que nunca Das pessoas tentando Se preparar Não importa Se parar de estudar Um tempo Lá atrás 10, 15 anos E a galera que está saindo agora Também do ensino médio Todo mundo está procurando De uma forma mais intensa Com essa crise Sim é verdade A reportagem Que passou Foi lá no Cossinho Lá no Aprove Nós tínhamos uma média De uns 30 alunos E hoje temos aí Cento e poucos alunos Nessa turma Tivemos comunidade de sala Então a procura Ela aumentou E um dos motivos É o desemprego Claro E também a busca Pela estabilidade Apesar de pouco Mas antes de eu contar Com pouco No final do mês Do que contar com nada Então hoje O concurso público Ele está aí para isso Porque trabalhar Em empresa privada Hoje você pode dormir Empregado E acordar desempregado Então assim Muita gente procura O concurso público Como uma alternativa De justamente Escapar dessa crise E ter uma estabilidade financeira Agora você sabe Que não é só ir lá No Cossinho No seu É onde você hoje Tem um Cossinho na cidade Como em outros Que existem na cidade Se não tiver Uma dedicação maior Não só na sala de aula Mas em casa Estudando Quais seriam as dicas Que você poderia acrescentar Além da reportagem Que você falou Para que as pessoas Pudessem de fato Terem sucesso Na aprovação De um concurso público É verdade Muita gente pensa Que estudar no Cossinho Já é garantia de passar No concurso público E não é Porque tem que fazer O seguinte Você tem que estudar Você vai para a aula Você não vai estudar Você vai assistir o conteúdo Vai assistir a aula E chegar em casa Você começa a estudar Então a dica É que você tem que fazer A sua parte E assim Se for possível Você comprar também Um pacote de videoaulas Na internet Também para reforçar Seria muito interessante Então eu acho que você Tem que chegar E uma coisa Que muita gente faz Ou fazia Que é o seguinte Estudava Ia para o Cossinho Vai para o Cossinho Chega em casa Revisa e faz exercício E não é essa a ordem correta A ordem Eu dou uma dica Para você Que está me ouvindo aí É Tudo bem Você vai para a prova Estuda Você vai assistir a aula No Cossinho Chega em casa Faça exercício E depois revise Qual o medo De fazer exercício Sem revisar Medo de errar Mas não vai ter sentido nenhum Você revisar aquilo Você vai revisar o que? Tem que revisar aquilo Que você errou E melhor errar agora Quando você está estudando Do que na hora Então a sequência é Estudar no Cossinho Chegar em casa Fazer exercício E revisar aquilo Que você errou Aí é uma forma correta De estudar E diferente de outros momentos Professor Hoje você tem a internet Com auxílio muito grande Você tem várias aulas De pessoas renomadas Em determinadas situações E assuntos Que ajudam a complementar Justamente essa busca Num Cossinho Exatamente Temos aí Uma infinidade De cursos online Mas tem uns três ou quatro Que eu acho que são muito bons E tem que tomar muito cuidado Porque às vezes na internet A informação é equivocada Então você que está buscando Alguma coisa no YouTube Uma videoaula Sempre consulte o seu professor Alguém que conheça do assunto Para ver se está tudo ok A videoaula Importante isso também Bom, então aqui em Parauapebas Vocês vêm fazendo um trabalho grande já Inclusive com expansão Lá no Cidade de Jardim Fala para a gente aí Um pouco dessa preparação agora Dá tempo ainda para quem quiser Nessa reta final De estar preparado Ou digamos Um pouco mais Acima da média Para fazer essas provas Que virão Nesses concursos Certo Nós temos hoje Uma segunda unidade Que nós montamos Que é na Cidade de Jardim Na Avenida dos Ipês Eu sempre tive essa vontade De montar lá E mesmo porque A ansiedade Era um pedido Da comunidade Daqueles loteamentos E a cidade é muito grande E aquele loteamento Daquele pedaço Não depende daqui Da Cidade Nova É uma outra Parauapebas Então vamos dizer que tinha tudo Só não tinha um cursinho Hoje tem uma prova lá Para atendê-los Então assim Eu digo para vocês Que estão buscando Que daqui a ali Será que dá tempo De entrar no cursinho agora Estudar no que é demais Então acho que você pode Fazer um intensivo De um mês Mas assim Se você não passar Concurseiro Ele não faz o concurso Para passar Ele faz até passar Então se você Que está com dúvida Se tem que entrar agora Consegue passar Eu acho que consegue sim Depende de você Mas o principal O melhor legado Que você vai tirar De uma sala de aula hoje É a certeza Que você pode voltar Para a sala de aula Eu tenho alunos aí Com 10 anos 15 anos Que não estudam E que depois de uma aula Aulas nossas Eles nos procuraram E disseram Poxa estou muito feliz Eu estou vendo Que eu sou capaz De voltar para uma sala de aula Então 10 anos 15 anos Isso não importa Venha Que temos uma equipe Preparada para isso E você colocou um assunto Importante Para finalizar aqui O nosso bate-papo A gente tem que seguir O nosso barra pesada É que Depende de cada um Não adianta se limitar E não adianta você fazer assim Ah, eu vou fazer e passar Não Como você disse É concurseiro Fez hoje aqui Não deu certo Verifica qual foi a dificuldade Que você teve Tenta melhorar E vai fazendo Uma hora vai dar certo Agora realmente é tentar Não pode se limitar Professor, obrigado Para a sua participação aqui Parabéns pelo trabalho Que você vem realizando Com os seus alunos Com pessoas carentes também Sim E colocando à disposição Toda uma estrutura importante Para que as pessoas Possam ter oportunidade De ir mais na frente Ter um futuro Digamos garantido Ou mais estabilizado Obrigado Eu que agradeço Kelvin Só deixar o último recado Para você que está Nos ouvindo Aqui nos assistindo É o seguinte Mas antes de estar preparado E não ter um concurso Do que ter um concurso E não estar preparado Então estude sempre Com a mala pronta Para partir Para fazer os concursos Boa sorte a vocês É isso Está aqui então Dica importante De um professor Que conhece muito Sobre concursos Que prepara muitos alunos E que agora fala para a gente Uma mensagem muito bacana Depende de você Não se limite Vá lá Se desafia É importante acima de tudo Obrigado professor Vamos agora com um recado Para você que está em casa Acompanhando a gente aqui Da sua Amamotos Meu amigo Zé do Boy Traz para a gente esse recado agora Amamotos Oito anos no mercado Com várias promoções Capacetes Pneus Baterias E retrovisores Os preços estão baixinho Igual a nossa companheira Aqui do lado Viu Que transmissão A partir de R$ 39,99 Olho A partir de R$ 9,99 Venha conferir As nossas promoções Amamotos Em dois endereços Na Rua do Meio E na Rua Sol Poente É isso Então não perca tempo Meu amigo Zé do Boy Trazendo o recado Da sua Amamotos Dois endereços Na Rua do Meio E Sol Poente 33465541 É o contato Para você já Se informar melhor Sobre os preços Lá da sua Amamotos Você que é mototaxista Atenção Tem promoção especial Para você na Amamotos Passa lá Confere essa novidade Meu amigo Fábio Um grande abraço Para todo mundo Que acompanha Aqui o nosso Barra Pesá Estamos agora De meio dia E 37 minutos Daqui a pouquinho Eu vou falar mais A respeito Lá de Canaã Dos Carajás Onde tivemos Assalto com refém Na agência dos Correios E também daqui a pouco A gente vai trazer Que o corpo de um homem Foi encontrado Boiando Na tarde de ontem As margens do rio Parabapebas O corpo de bombeiro Foi chamado Parece que essa pessoa Estava desaparecendo Desde o dia 30 Do último mês A gente já já volta Com essas informações Hoje quarta-feira Emprego Um dos cursos importantes Que ele vai falar Para a gente agora Você é bem-vindo Com certeza Muitas novidades Para você Que você quer qualificar Para o mercado de trabalho E olha só Informática É essencial Não dá mais hoje Para falar assim Não gosto de informática Esse negócio de computador Não é para mim não Quer estar no mercado de trabalho Tem que ter o curso de informática Nós vamos estar trazendo Olha só O Kelvin está segurando Para a gente o panfleto Curso de informática Básica e avançada Empresarial Windows 10 Word, Excel PowerPoint Internet Digitação E CorelDRAW X8 Tudo isso Para você se qualificar E se preparar cada vez mais Ainda vai ganhar Treinamentos empresariais Para poder você Ser melhor abraçado Pelo mercado de trabalho Deixa eu te contar um negócio Muita gente está falando Assim Mas eu já sei informática Mas o que você sabe de informática Que você acredita Que outro dia falaram assim Para mim Não, sabe o que eu sei informática Eu sei ligar o Facebook Eu sei curtir Eu sei comentar Eu sei ligar o YouTube Isso não é saber informática Informática é saber Entrar no Excel Fazer uma planilha No Word Preparar um documento Saber fazer Armazenamento de arquivo Download Upload Isso é informática E o mercado Está sedento Querendo profissionais desse tipo Roda o VT Você vai saber mais informações Mega promoção É na InfoFest Qualifique-se agora Para o mercado de trabalho Só na InfoFest Você faz oito cursos Completos de informática Básica e avançada E ainda ganha mais dois Super treinamentos empresariais Aulas presenciais Professores qualificados Material apostilado grátis Certificação reconhecida E o sorteio De um super notebook Tudo isso em sete meses E por apenas Sessenta reais Matrículas grátis Informações nove Nove um meia quatro Sete dois cinco dois E tudo isso Por apenas Quanto Sessenta reais A parcela No final A recebe o certificado Reconhecido em todo o Brasil O Kelvin está segurando Agora o nosso panfleto Olha só Entregue uma semana Após a conclusão Do curso Não adianta mais falar Que sabe informar Tem que provar E aí Você sabe provar Consegue provar Que tem curso de informática E tem mais detalhes Olha só Você que está falando assim Ah Ruba já fiz curso de informática Tem isso aí tudinho Eu quero um negócio Para começar também Ontem a trabalhar Curso de atendente de farmácia A Infofest está revolucionando Esse curso aí Curso de farmácia Vai ter farmacologia Patologia Anatomia Todas as classes de medicamentos Vamos falar sobre Remédios genéricos Similares Éticos Muita coisa bacana Atendente de farmácia Uma vez por semana Com duas horas de aulas Por apenas Cem reais a parcela Perdão Cem reais a parcela Sete meses Conclui E aí você vai estar Melhor preparado Para o mercado de trabalho Então aproveite Porque farmácia Também é o caminho Informática E atendente de farmácia Valeu amigo Rubens Isso aí É claro né A inscrição é de graça A inscrição é gratuita E só até sábado Isso vamos estar fazendo Valeu Leva um abraço Para todo mundo lá Obrigado Tchau tchau Importante você então Ficar ligado Na Infofest aí Com certeza Com essas oportunidades Para você Olha já já vou falar De cana Mas antes Tem um comunicado aqui Diretor Importante Para os nossos amigos aí Na questão da falta de água Olha só O serviço autônomo De água e esgoto O Saep está informando Que nesta quarta-feira Dia 4 agora Vai realizar manutenção De uma vávola Na rede de abastecimento Por isso Precisou suspender O fornecimento de água Nos bairros Betânia Novo Horizonte Popular 1 e 2 Vale dos Carajás Altamira Vila Rica E parte do Tropical O abastecimento Deve ser estabelecido A partir das 20 horas Desta quarta-feira É isso então Você que de repente Está sem água em casa É por conta de um problema Que o Saep está tentando corrigir Agora sim Vou até novamente O município de Cana Dos Carajás Atenção Tem informações já Hoje pela manhã A situação complicada De violência Lá Segundo informações Durante a ação Quatro criminosos Invadiram a agência E fizeram vários reféns Agência dos Correios Quando a polícia chegou ao local Os bandidos fugiram Levando um veículo Da empresa E também os reféns Ainda de acordo Com informações Os bandidos Abandonaram o veículo Dentro da mata Com os reféns E Aprenderam fuga O comando da polícia militar De Canaã dos Carajás Solicitou reforço De Paraguapebas Que já está no município E nesse momento Você vê as imagens A polícia fazendo Uma intensa busca No meio do mato Nas estradas Lá no município De Canaã dos Carajás Situação complicada Lá os reféns Foram liberados Não se sabe o valor Que foi roubado Da agência dos Correios Lá no município de Canaã A reportagem completa A nossa equipe de reportagem Está acompanhando em detalhe E vai trazer no jornal RBA Daqui a pouco A gente continua falando mais Sobre essa situação de violência No município de Canaã dos Carajás Que situação hein Daqui a pouco Tem mais informações E você que está em casa Muito obrigado pelo seu carinho A gente vai seguir o nosso Barra Pesada Falando aí De situações De crimes aqui Em Paraguapebas Você está vendo aqui no telão já Esse rapaz aqui Ele estava desaparecido Desde o dia 30 Do mês passado E ontem Infelizmente Veio a notícia De que Um agricultor Acabou encontrando o corpo dele Boiando as margens Do rio Paraguapebas A reportagem Você confere agora O corpo do homem Identificado como Cleide Mar Rodrigues de Oliveira Foi encontrado Boiando as margens Do rio Paraguapebas Na altura do assentamento Carlos Fonseca A cerca de 22 quilômetros Do centro da cidade O homem Estava desaparecido Desde o dia 30 Do mês de março O corpo foi encontrado Por volta das 9 horas Da manhã de terça-feira Por um colono No momento em que Se aproximava Das margens do rio Para pescar Estava enganchado lá Boiado do outro lado Você certificou que poderia ser Um corpo De um ser humano O pessoal aqui Para ver se era a gente mesmo E depois que eu liguei Segundo as informações Segundo as informações Que foram passadas No corpo de bombeiro Que havia um corpo Boiado às margens Do rio Paraguapebas Mediante as informações Formamos uma equipe Uma equipe Que vinha até o local Tendo em vista Que o corpo Estava A 50 metros Do outro lado Da margem do rio Aí rapidamente Foi feito o resgate Entregamos o pessoal Da polícia civil E ao mesmo tempo O pessoal do IML No local No corpo da vítima Não foi encontrado Perfuração alguma Dicando Que o mesmo Morreu vítima De afogamento Não, até no momento Não encontramos nada No corpo da vítima Após a retirada Do corpo das águas O mesmo foi entregue Para o IML Até agora Não tem parente E a vítima Está sendo levada Para o IML Pois é, até nesse momento Então não sabia Do que se tratava Quem era a pessoa Se o diretor puder Colocar a foto Da pessoa que nós Encontramos aqui E repassamos ontem Nas nossas redes sociais A foto que aparece lá De quem é a pessoa O corpo está aí Desse rapaz aí Que estava desaparecido Desde o dia 30 Do mês passado E infelizmente Veio a confirmação Ontem Pela família Que se tratava Desse rapaz aí Que foi encontrado No rio Parabapelas Agora a polícia Começa a investigar Para saber Quem foi Aí a pessoa As pessoas O que causou a morte No caso desse rapaz Situação de tristeza Quando a gente encontra alguém Não é de hoje Que a gente mostra A reportagem Lá do rio Parabapelas Vamos seguir o nosso Barra Pesada Falando agora Hora de coisa boa Dica para você Cuidar da sua saúde Bucal Aqui nas clínicas Sorriso Ideal Miniga Samara Tem um recado Para você Está em um lugar É isso Se você tem Sorriso Ideal Se você não tem Busca Então atendimento Nas clínicas Sorriso Ideal Dois endereços Para melhor atender você Na Cidade Nova E também Lá no bairro Rio Verde Os telefones Aparecem Para você já Agendar sua consulta Com uma equipe De profissionais Competentes Que vão ajudar você A cuidar Do seu sorriso Está certo? Vamos seguir o nosso Barra Pesada Agora trazendo Informações de crimes Aqui de Parauapebas No sentido de jovens Que estão simplesmente Perdendo suas vidas Por conta de envolvimento Em crimes Após reagir Contra a polícia militar Em uma abordagem Lá no bairro Novo Paraíso Um jovem De 20 anos Acabou morrendo E parece que A gente mostra aqui Recentemente Foi em segunda-feira A gente mostrou Se não estou enganado Na terça-feira Dois jovens também Que acabaram sendo mortos Ao trocarem tiros Com a polícia Aqui próximo da RBA TV Assim que terminou Barra Pesada A gente ouviu os tiros Inclusive aqui Agora dessa vez Um jovem Numa abordagem policial Foi reagir E acabou Perdendo a vida Segundo a polícia militar O jovem que morreu Estava na companhia De um comparsa Que conseguiu fugir Durante a abordagem Ocorrida No bairro Novo Paraíso Por volta das nove horas A gente abasteceu O serviço E abasteceu A viatura E saímos Em sentido O bairro Paraíso Aí chegando Na mediação E lá passamos Por dois elementos Aí a gente retornou Quando retornou A gente já entrou Na contramão E abordamos Os dois elementos Damos voz de parada E colocar a mão Na cabeça E virar de costa Um dele virou de costa E o outro ficou de frente Foi quando o meu colega Estava dirigindo Que foi do lado dele Quando ele foi descendo O camarada Afetou um disparo Eu estava do outro lado Aí Aí meu colega reagiu Aí um saiu correndo Para a direita E outro correndo Para a esquerda Aí um deles Foi baleado E caiu no mato Aí a gente Fomos atrás E foi encontrado Lá a baleada A vítima foi identificada Como David Isaac Lima Pinto E de acordo Com informações da polícia O mesmo já havia sido Preso Acusado de envolvimento Com drogas ilícitas Tá aí Uma situação complicada Difícil da gente Entender O porquê Que leva Um adolescente Um jovem A fazer uma situação Como essa De reagir Já tá errado Então se entrega E vai responder Se é inocente Vai ser liberado Se está realmente Cometendo crime Vai pagar pelo crime Aí reage E acaba perdendo O bem mais precioso Que existe na humanidade Que é a vida Gente é tão bom A gente viver Ah que é uma É difícil Eu tô desempregado Eu não tenho trabalho Aí o cara vai fazer o que? Vai roubar Vai roubar E aí tá fazendo algo Criminos Que gera um crime E aí Infelizmente Numa situação como essa Acaba perdendo a vida Serve pra você Que é criança Adolescente Jovem Que tá assistindo Aqui o nosso Barra Pesada Repensar um pouco Sobre essa situação É essa a vida Que você quer Então se você tá nesse caminho Aí sai o quanto antes Porque infelizmente Tem duas situações só Morte Ou cadeia E dificilmente Alguém que sai da cadeia Consegue viver De uma forma diferente Por mais que tente Já fica o preconceito Da sociedade Porque o cara Tava fazendo coisa errada Aí fica aquela situação Aquele pré-julgamento Então vamos mudar Fazer um investimento pessoal Ser uma pessoa de bem E dar orgulho pra família Acima de tudo Tá certo Vou trazer recado agora Da Mega Calçados Promoções pra você Que tá em casa aí Lá você vai calçar Toda a sua família Tem calçado para você Para sua esposa Para a criançada E tem também confecções E detalhe importante Promoção Vai fazer economia Aqui na Mega Calçados Não precisa mais esperar Para comprar aquela marca De sapatos Dos seus sonhos Chegou a promoção Grandes marcas Pequenos preços Mega Calçados É tanta marca boa Com preços tão baixos Que a gente entende a ansiedade Escarpão Visano 6 de 15 reais e 81 Tá muito barato Sapatilha Moleca Ouro 6 de 6,98 Incrível Chuteira Ombro Por 6 de 23,98 E tênis Fila Só 6 vezes de 39,31 Mega Calçados Avenida do Comércio 24 Então não perca tempo Lá na Rua do Comércio Logo na entrada Você vai ter aí Mega Calçados É uma grande loja Grande no atendimento Grande nas promoções Nas ofertas Atenção mulherada Que gosta daquele sapato Bacana Para sair no dia a dia Durante a noite Você que joga futebolzinho também Tem chuteiras Enfim Confecções Tudo do bom e do melhor Pelos menores preços da cidade Lá na Mega Calçados Atendimento especial para você Passa lá e confere essas promoções Estamos agora de meio dia Em mais 54 minutos A gente vai continuar falando de violência De casos de polícia Vamos voltar até o município de Curonópolis Lá Olha só o que aconteceu Nós mostramos aqui no Barra Pesada Inclusive na segunda-feira No final de semana No sábado Teve uma tentativa de assalto Na agência do Banco do Brasil Você acompanhou aqui com a gente Vários veículos foram usados Nessa ação criminosa E foram simplesmente incendiados Pela quadrilha Um desses carros É de um senhor Que precisava Utilizava desse veículo Para ajudar na renda familiar E agora teve o veículo incendiado Por esses bandidos E está passando dificuldade E precisa da nossa ajuda Vamos acompanhar essa tristeza Aqui desse pai de família Aqui na tela do Barra Pesada Com uma fotografia em suas mãos Seu Ercílio de 64 anos Relembra um pouco dos 28 anos Que passou junto de sua caminhonete Para alguns pode ser apenas Um meio de transporte Para outros Um companheiro de grandes batalhas Enfrentadas na estrada Acabou o meu xodó Acabou o meu xodó Porque essa caminhonete Onde estava ela Estava eu E agora Acabou Porém na madrugada Do último dia 30 de março Sexta-feira santa Seu Ercílio Que trabalhava Realizando fretes Havia terminado um serviço No município de Curionópolis E retornava para casa Quando viu sua vida Passar diante de seus olhos Após se tornar Um dos reféns da quadrilha Que tinha como principal objetivo Assaltar uma agência Do Banco do Brasil Em Curionópolis Cerca de 30 quilômetros De Parauapebas Para mim foi uma noite de terror Porque eu nunca tinha passado Por aquilo E aconteceu que eu vinha De Curionópolis Quando chegamos para cá Uns 7 quilômetros De Curionópolis Quando eles me abordaram E aí eu achava Que era a polícia Que tinha feito Algumas barreiras por aí E aí tentaram me tirar De dentro da caminhonete E a força Me dando um muro Conta a pé E aí Com muita luta Eu saí da caminhonete Porque eu queria explicação Mas que eu vi O pessoal A roupa da polícia E eu achava Que era a polícia Que estava tudo mascarado Com colete Prova de bala E aí eu saí da caminhonete E me jogaram Em cima da caminhonete deles Aí um deles Entraram na caminhonete E saiu Quando ele ia saindo Aí o freio de mão Estava puxado Aí eu fui lá Soltei o freio de mão Para ele Desliguei o som E aí ele saiu Na frente da caminhonete Dele mesmo Comigo em cima Até lá Onde eles botaram A caminhonete Para queimar Durante a ação Da quadrilha Na PA 275 Estrada que liga Os dois municípios Seu Ercílio Viu sua caminhonete Sendo incendiada Pelos bandidos De acordo com ele O momento foi de desespero Já que o veículo Era seu ganha-pão Eu ia saindo Em cima da caminhonete Quando eu vim fazer assim Pum Igual um estouro de gasolina Que eu ia para trás E viu clarão Eu falei Ei Jesus Queimou minha caminhonete Tentei Falar assim Agora só falta Me matar mesmo Porque acabou a caminhonete Agora Sem ter como trabalhar E levar O sustento da família Seu Ercílio Pede a ajuda Da população Se eles puderem Me colaborar Com alguma coisa Eu estou disponível A receber Porque era o único Ganha-pão que tinha Amigo De seu Ercílio Há 24 anos Manuel acompanhou Grande parte De sua trajetória Comovido Com a situação Atual do autônomo Ele pede O apoio Dos paralpebenses Ele era o Ganha-pão dele Não era isso Era os caminhões Dentro dele Não era Quem puder ajudar ele É bom Eu mesmo Falo para a senhora Não ajudo Porque eu também Não tenho condições De ajudar ele Mas se eu tivesse Eu dar uma ajudinha Para ele Quem puder Ajudar seu Ercílio Basta entrar em contato Pelos telefones 99107-9461 Ou 981-36-1151 Agora imagine você Você trabalha A vida toda Consegue manter a família Com um veículo A gente vê que já é antigo E de repente Criminosos Simplesmente Chegam Enfim Aterrorizam Criam uma situação Aí leva o veículo Desse pai de família E se não bastasse Coloca o fogo Ou seja Acabam com um sonho E com uma renda familiar E cadê o Estado Que não vê isso Agora O pai de família Pede ajuda Para você de casa Para a gente ir Porque não tem outra saída Vai fazer o que? Não tinha dinheiro Para comprar um carro novo Utilizava esse veículo Que quebrava o galho Da família Para ajudar na renda familiar E agora Simplesmente os bandidos Tiraram aí Essa renda familiar Desempregaram É um pai de família Que está no desespero Agora Então se você puder ajudar Encarecidamente A gente pede Os contatos telefônicos Aparecem no seu televisor Ou você pode Acessar daqui a pouco A nossa fanpage No barra pesada Parabas No facebook Que vai estar Essa reportagem Você vai poder compartilhar Lá com seus amigos E vamos tentar ajudar Mas chama a atenção Do Estado Aí cabe uma ação Contra o Estado Porque um bando De pessoas maldosas Quadrilhas Fortemente armadas Vão lá E tiram Simplesmente Aí o sonho De um pai de família Que estava tentando Ajudar a família Com o veículo E aí De repente Acaba Num momento Como esse É ruim Para mudar de assunto Falar das promoções Da Liliane Faz parte Da sua vida Lá na Rua do Comércio A Liliane Tem várias formas De pagamento Entre elas Tem o Carnê Liliane Que você compra Com total facilidade Aproveite Nas ofertas Da sua Liliane Que faz parte Da sua vida Se você quer Economia de verdade Vem pra Liliane Só essa semana Os melhores produtos Com os menores preços Tc LED HD Toshiba 32 polegadas Por apenas 999 Uma Toshiba Por apenas 999 Lavador Electrolux Por apenas 999 E você pode Parcelar no Carnê Liliane Conjunto Box Casal Por apenas 69,90 mensais Guarda Roupa Ren Seis portas com pés Só 45,90 mensais Você quer economia de verdade? Então vem Liliane Faz parte Da sua vida Você viu Várias ofertas Que você encontra Exclusivas Lá na sua Liliane Porque faz parte Realmente Da sua vida Na Rua do Comércio Atendimento especial Para você Passa na sua Liliane E comprove O que nós estamos Anunciando São televisores Guarda Roupas Enfim Eletrodomésticos Você vai encontrar Pelos menores preços Celulares também Na sua Liliane Cama Passa lá E confere Essas novidades Na sua Liliane Que faz parte Da sua vida Estamos de Uma hora Mais um minuto Hoje o nosso Barra Pesada Vai ser um pouco Mais extenso Daqui a pouco Dentro do Barra Pesada Vamos ter aqui A participação Do Fera do Esporte No meio do Família O Rap falando de Remo Paysandu E que golaço Xadrez que gosta Do futebol Do Cristiano Ronaldo Ontem de bicicleta Ele vai falar Vamos mostrar esse gol Enfim Vamos falar de muita coisa No nosso Barra Pesada Volto a dizer hoje Um pouco maior O nosso Barra Pesada Então já já a gente volta Não sai daí Também estamos de volta Com o nosso Barra Pesada É uma honra Um prazer muito grande Ter você com a gente Estamos de uma hora Cinco minutos Seria o terno Do Barra Pesada Mas hoje Vou ter a honra De receber meu amigo Fabinho Relvas Fazendo parte Do nosso Barra Pesada Falando daqui a pouco De esporte Remo Paysandu Como é que está Essa briga Quem que leva Mais vantagem Existe de fato Você que é do Paysandu Que acompanha a gente Que é do Clube do Remo Você acha que Num clássico Remo Paysandu Numa final Tem vantagem Quem está melhor Daqui a pouco A gente vai saber Com o Fabinho Relvas Mas antes Vou falar pra você Vamos lá Farmabem diretor Farmabem Aqui na tela Do seu Barra Pesada Você que acompanha a gente Agora tem um recado Especial de promoções Confira em casa então Aqui na drogaria Farmabem Você encontra A maior variedade De medicamentos E produtos Com menores preços E o melhor atendimento Xarope Espec 120ml 9,99 Pomada para assadura Hipogloss 45 gramas 11,99 Shampoo Antigaspa Clearman 200ml 9,99 Fralda mônica Tripla proteção Mega pacotão 35,99 Tem em mãos O seu cartão Farmabem Diz que entrega grátis 3,3,4,6 6,2,6,6 Você viu Você pode receber Na sua casa Na sua empresa Medicações 3,3,4,6,6,2,6 É o teleentrega Não paga nada Somente o valor Do medicamento Perfumaria Cosméticos Que você pedir E atenção Você pode fazer O seu cartão Farmabem Descontos especiais Não só nas nove Unidades de Farmabem Como também Em outras empresas Que aí no cinema Com o cartão Farmabem Você paga Aí só a metade 50% de desconto No cinema Aqui em Parabapelas Que facilidade E você comprando Você recebe o cupom E concorre toda sexta-feira Aqui no nosso Barra Pesada O sorteio No vale compra De cem reais Já ajuda Não é verdade? Então é isso Farmabem Tem promoção toda semana Porque valoriza A sua saúde Vamos seguir o nosso Barra Pesada Obrigado a você Que está com a gente Acompanhando aqui As nossas notícias Da nossa cidade Da nossa região Vamos trazer informações agora Da Secretaria Municipal De Saúde Que realizou capacitação Técnica Voltada Para as políticas Da saúde De reabilitação Profissionais que trabalham Diretamente com pessoas Com deficiência Estiveram participando Desse evento E você confere Como foi agora na reportagem Profissionais de saúde Envolvidos nos processos De políticas públicas De saúde E reabilitação Participaram Da capacitação técnica Promovida por meio Da coordenação Da rede de cuidados A saúde Da pessoa com deficiência E da rede De atenção psicossocial Um evento Com apoio total Da Secretaria Municipal De saúde O objetivo é integrar A rede de atenção Psicossocial E a rede de cuidados A saúde com a pessoa Com deficiência Para oferecer Essa capacitação Para os servidores Da Secretaria Municipal De saúde Afim de qualificar O atendimento De sensibilizar A importância De melhor tratar Essas pessoas Com deficiência Na rede Seja no nível De atenção básica Seja na média Complexidade Oferecer um melhor Atendimento Os participantes Puderam tirar dúvidas Sobre diversos temas Wagner Caldeira É psicólogo Do centro Especializado Em reabilitação E foi um dos palestrantes Está aqui Nesse momento Para pensar Em algo maior Que é uma rede De cuidado A pessoa com deficiência Uma rede mais Complexa E mais completa Também A gente começa Pela saúde Mas a gente vai Extrapolando Os territórios Da saúde Até mesmo Para o planejamento Da cidade Que receba melhor As pessoas Com deficiência Ele enfatizou Sobre a integralidade Da assistência E dos desafios Para a saúde Voltados Para a pessoa Com deficiência A integralidade Da assistência É você Atender o usuário Como um todo Tanto Prevenindo as doenças Promovendo saúde Quanto Curando Reabilitando As pessoas Então De forma prática É você cuidar Desde o nível básico Que é feito Nas unidades básicas De saúde Até no hospital E até mesmo Em hospitais mais complexos Com cirurgias complexas Isso é Integralidade O evento Foi destinado A atender A demanda Da população Com deficiência Carente De serviços Específicos A elas Todo o serviço Do município Vai funcionar Em relação A essas pessoas Então aqui Nós temos Profissionais Que já trabalham Na rede municipal E que Estão sendo capacitados Para melhor Atender a população Então Nós estamos Tendo várias discussões E a princípio Nós começamos Discutindo O que é o SUS E quais são os princípios Para que a gente Possa garantir A essa população O melhor serviço Dentro do sistema Dentro daquilo Que é proposto Daquilo que é necessário Que é importante Para cada um Importante Esse tipo De qualificação De preparação Para essas pessoas Que trabalham Diretamente Com alguém Que passa Por uma dificuldade Seja ela Mental Física Então Para você Estar preparado Para como lidar Com essa situação É importante Parabéns Então A Secretaria Por se preocupar Por se preocupar Com os profissionais Que trabalham Nessa área A gente vai seguir O nosso Barra Pesada Agora para você Falar agora Da Clínica Dentária Volte a Sorrir Cabe no bolso O orçamento familiar Está comprometido Você vai ter atendimento Especial Por um preço promocional Atendimento para toda A sua família No que se refere Aos tratamentos dentários Confira o recado Então Da Clínica Volte a Sorrir Cuide bem do seu sorriso Na Clínica Odontológica Volte a Sorrir Você tem o melhor tratamento Para a sua saúde bucal Os melhores profissionais Em tratamentos de canal Limpeza Restauração Clareamento Próteses Fixas e móveis Dentaduras Implantes Aparelhos E extração Clínica Odontológica Volte a Sorrir Todo mundo trata aqui Rua Sol Poente 52 Esquina com a Rua do Comércio Bairro Rio Verde Fone 3356 0086 O endereço é muito fácil Para você anota aí com calma Tem também o contato telefone Para você já agendar Sua consulta Para você já levar Sua família Olha só Rua Sol Poente Esquina com a Rua do Comércio No Rio Verde 3356 0086 São vários tratamentos Você acompanhou aí no recado As informações Que você vai poder fazer E com detalhe Descontos especiais Olha aí Os serviços Que você vai buscar aí Na Volte a Sorrir Clínica Dentária Então Não perca tempo E passa por lá Uma hora mais 11 minutos Daqui a pouco tem notícias Do esporte Com o Fabinho Revas Mas vamos trazer Nossa última reportagem Do Barra Pesada Falando a respeito Da ONG Aprendiz Sem Fronteiras Que realizou lá no CDC A primeira Feira Cultural Do Empreendedor Na ocasião os alunos Aproveitaram para mostrar O que aprenderam Durante o curso O Barra Pesada Esteve por lá Você vai conferir Como foi então Essa programação Aqui na tela Do seu Barra Pesada Foi realizado Foi realizado no Centro De Desenvolvimento Cultural A primeira Feira Do Empreendedor Uma iniciativa Da ONG Aprendiz Sem Fronteiras Que tem o objetivo De colocar em prática Que os alunos Aprenderam Durante as aulas teóricas Do curso De gerenciamento Administrativo A Feira do Empreendedor É uma forma Dos alunos Porém em prática O que eles aprenderam Em sala de aula Certo? Que foi um curso De gerenciamento Administrativo Promovido pela ONG Aprendiz Sem Fronteiras Que tem o intuito De capacitar esses jovens Tanto para entrar No mercado de trabalho Com o intuito também De inclusão social mesmo A iniciativa Partiu da ONG Mas para que a feira Fosse realizada Se fez necessário O total esforço Dos alunos Eles aplicaram As técnicas De empreendedorismo Que foi basicamente Que eles viram muito Em sala de aula Então para a feira Eles trouxeram Produtos Que eles puderam Comercializar E aí fazendo Todos os cálculos Certinhos Isso tudo visando O lucro Para os alunos Além de colocar Em prática O que aprenderam Esta também Foi uma ótima oportunidade Para faturar Uma renda extra Estou sendo satisfatório Totalmente Estou perdendo meu retorno Estou garantindo lucro Da noite Então vindo aqui Já para esse ambiente A gente já Pode pôr em prática Um pouco do que a gente Aprendeu em sala de aula Então para a gente É um evento Totalmente diferente Porque o que a gente Aprendeu lá Na parte teórica A gente está Pondo em prática Aqui A gente está podendo Ver de uma forma Diferente Como a gente vai agir De acordo Do que a gente A gente vai agir Rapaz, teve até o bregão do nosso querido Estado do Pará. Bacana, parabéns a todos os alunos que participaram dos cursos e que mostraram aí o que aprenderam de fato. Boa sorte agora no mercado de trabalho. Vamos trazer o nosso último recado aqui do Barra Pesada, a Moda Mix, promoção para você vestir toda a sua família pelos menores preços. É isso aí, economia de verdade na Moda Mix tem um recado para você. A Moda Mix está sempre inovando o seu mix de produtos. E é pensando em você, cliente, que estamos sempre atualizados com as últimas tendências de cada estação em moda masculina, feminina e infantil, com preços e condições arrasadoras. E no clima de Parauapebas, que brindamos com você. Venha para cá e surpreenda-se. Moda Mix, Rio de Janeiro 83C, Rio Verde, telefone 3356-0669. É isso, é a sua Moda Mix, o endereço aparecendo na rua Rio de Janeiro. Número 83C, lá no Rio Verde, 3356-3669. Vestindo toda a sua família com promoção de verdade. Bacana! Estamos aqui já do nosso outro lado do estúdio, para receber ele, o Fabinho Relvas, o fera do esporte. Meu amigo Fabinho, boa tarde! Hoje não teremos o jogo aberto, como o programa vai fazer parte que o jogo aberto, aqui, digamos, irmão gêmeo do Barra Pesada, juntinho, ligados. Invadindo o seu Barra Pesada, claro. Boa tarde para você que se liga na programação da RBA TV. Infelizmente, hoje não vamos para o ar com o seu jogo aberto, mas tudo o que você quer saber de Palmeiras, Cristiano Ronaldo, Remy Paissandu, você vai curtir agora dentro do seu Barra Pesada. É só que paidego, hein, Carlos? Bacana! É uma honra ter você com a gente aqui. Já que o jogo aberto é coladinho com o nosso Barra Pesada, hoje não te deu uma esticada maior. Então vamos lá! Vamos começar, então, falando do futebol internacional. Que jogaço ontem do Real Madrid. E mais uma vez a estrela maior brilhou. Só dá ele, né? Ele é fera. Vamos lá, acompanhe os gols aí. Vamos comentar com o Kervis aqui. O primeiro gol do Cristiano Ronaldo logo no início da partida. Será que ele é fera, Kervis? A bola veio cruzada e já chegou batendo de primeira. 1 a 0 o Real Madrid. Primeiro gol, logo com os dois minutos. Um toquezinho só, né? Dois minutos. A bola começou a rolar. Cristiano, me dá ela. Bateu de primeira. Golaço, hein? Agora, daqui a pouco, você vai ver o look que ele vai marcar. O narrador já estava organizando a narração. Exatamente. E essa aí foi uma pintura, hein? Olha essa bicicleta, Rafa. O goleiro bufom. Pois é, isso que eu ia falar, né? Não é um goleiro que está começando qualquer, inexperiente. É o goleiro hoje com maior experiência, digamos, no futebol mundial. E o italiano que queria muito o título da Liga dos Campeões, que ainda não tem no seu currículo. Tem um mundial com a Itália, só que essa Copa dos Campeões, Liga dos Campeões, ele não tem. E o Marcelo, brasileiro, passou pelo bufom também. Vou te contar que jornada essa foi do Real fora de casa. O jogo foi na Itália. O jogo da volta vai ser em Madrid, com toda a chance do Cristiano Ronaldo e companhia passar mais uma vez para uma semifinal de Liga dos Campeões. Bacana. Agora, o que eu gostei, Fabinho, em relação a esse jogo, ontem já acompanhei, já, quando eu cheguei da faculdade, dez e meia da noite, em outro canal de TV, o respeito que a torcida do time adversário da Juventus teve no gol do Cristiano Ronaldo. E foi aplaudido. Isso é muito bacana de se ver. Aqui no Brasil, a gente não consegue ver esse tipo de situação. Ou seja, mesmo o time perdendo, a gente poderia estar odiando lá o Cristiano Ronaldo, que também teve respeito ao comemorar o gol, mas foi aplaudido pela torcida. Isso é muito bacana, né? Com certeza. Se fosse no Brasil, é o contrário. O cara ia jogar sandália no cara, vaiar. Realmente, como foi com o Iago Pikachu, naquele golaço que ele marcou contra o Botafogo no final de semana. Ele foi correr ali na pista de atletismo, lá no Engenião, jogar o garrafa de água nele. Impressionante a educação brasileira com a europeia. Mas serve como exemplo para a gente, né? Com certeza. Parabéns aí ao Cristiano Ronaldo, que ele é fera, realmente, esse é a pedido dele. Sempre que eu gosto desse cara, rapaz. Interrogação fera também. Muito fera. Provou que é o melhor do mundo, que está aí entre os melhores e maiores jogadores. A gente continua falando ainda de futebol, fora do Brasil. Palmeiras está se dando bem, então, né? Libertadores, dois jogos, duas vitórias. O Verdão. Vamos acompanhar os gols do Palmeiras aí. Vamos lá na tela. O seu Barra Pesada hoje, jogo aberto invadindo. Barra, rapaz. Olha aí o primeiro gol do Palmeiras. Vai ser uma cobrança de falta. Quem vai marcar foi um jogador, Kelvis, que muita gente não lembra, mas o Thiago passou pelo Paissão do Esporte Clube em 2015, naquela bela campanha. Sim, sim, sim. Chegou marcando 1x0 o Verdão. Está aí o Thiago festejando muito, um baita zagueiro. O Thiago Martins também começou o jogo. O Palmeiras foi logo marcando contra o Alianza do Peru, time peruano, Alianza Lima. Está aí a festa do Verdão. Lembrando que tem clássico na final do Paulistão. O Palmeiras vem empolgado, vem embalado. Ganhou o rival no final de semana, o Corinthians, por 1x0 na Arena Corinthians. E ontem, na Libertadores, conseguiu mais três pontos. Vem jogando muita bola o time do técnico Roger do Palmeiras. Está aí o primeiro gol, meio que sem querer, querendo, mas foi lona. O que vale é bola na rede. Com certeza, a festa da turma palmeirense, que é grande aqui em Paraupebras, tem muita torcida o Verdão. Esse foi o primeiro, Thiago Martins. Aí tem um gol do Borra. O Borra que vem jogando muita bola, muito criticado, é verdade. Ano passado ele foi muito criticado. Tayo Borra vai chegar e vai completar para o fundo do gol. O adversário também deu uma ajudinha, mas o Borra está sendo o Borra, que todo mundo quer no Palmeiras, marcando mais um tento com a camisa do Verdão. Como eu falei, ano passado recebeu muitas críticas. Esse ano encontrou seu verdadeiro futebol. Baita atacante tem o Palmeiras, Kelvin. O Palmeiras que é um time que não tem grandes estrelas, mas está mostrando muita vontade. Tanto na Libertadora, como também no Campeonato Paulista, tanto é que é finalista e, como você disse, está na final com a vantagem agora do último jogo, podendo se empatar, já consegue o título do Campeonato Paulista. Parabéns, então, ao Palmeiras. E agora vamos voltar para cá, para a nossa realidade do futebol paraense. Fabinho Helvas, é uma semana. Nós que somos com passagem pela capital, naquele momento de Remo e Paissandu, a gente sabe que não se fala outra coisa, a não ser Remo e Paissandu, até porque, quando se dá entre os dois na final, a gente sabe que a situação é bem mais complicada. O que você tem para falar para a gente desse clássico que teremos no domingo? Clima decisivo na capital Belém. Respira-se Remo e Paissandu na semana de clássico, principalmente, que é o Semana de Final. Não tem jeito. O assunto acabou outro clássico domingo passado, já está falando do outro. Então, são sete dias de toda uma preparação, tanto os jogadores como a torcida, a imprensa também. Ainda mais com três vitórias do Remo no Campeonato. Tem um colega nosso da imprensa, um cara muito experiente, que falou assim, não tem vantagem. Primeira coisa que ele falou, não tem vantagem. A única vantagem é que o Remo joga pelo empate, joga por uma vitória e pode perder de um gol e vencer nos pênaltis. E onde que está a vantagem? Ou seja, se não tiver vantagem nisso, é meio complicado. Eu queria dizer que clássico não tem favorito e acabou se enrolando em termos de vantagem. Mas, realmente, é difícil. A gente tem reportagem, né? É difícil. Nós temos, sim. Vamos chamar as reportagens aí para você de casa, que estarei assistindo o jogo aberto, mas eu invadi aqui com toda a licença o Kervos. Então, vamos chamar onde? Aqui nessa? Aqui nessa? Então, vamos chamar nessa aí. Grande Rafael. Vou chamar logo o Paissando Esporte Clube. O bicolor estadual olha, torcida e direção cobrando muito após a terceira derrota para o rival Clube do Remo. As cobranças não param. Vem de todo lado. Como dos torcedores que domingo viram a terceira derrota para o Remo. Um time da grandeza do Paissando, você sempre vai ter cobrança. Eu falo por mim e creio que meus companheiros também é assim. Então, a gente tem que se assimilar e tem que tirar dessas cobranças um combustível a mais para a gente reverter esse placar que foi do primeiro jogo, mas sabendo que está tudo em aberto. Além das cobranças externas, tem as internas. Os jogadores garantem que a comissão técnica e a diretoria cobraram resultados. E tem que exigir essa cobrança. Eu passei por clubes onde a pressão era muito grande. Eu tenho o exemplo do Fortaleza. Então, aqui também não é diferente. É um time grande, de uma torcida muito grande. Externo, a gente tem que ter o psicológico muito bom. E interno, a cobrança tem que ser onde a gente errou e não pode errar. Se lidando de final, se lidando de clássico. Então, que a gente possa absorver isso. Que a gente possa ter a grandeza. E falar bem menos e jogar bem mais. Ontem, na reapresentação, em campo, apenas os reservas. Titulares foram de regenerativo, mas sem permissão, para a imprensa acompanhar. Mas com boas notícias, para o técnico Dado Cavalcante, Pedro Carmona e Diego Ivo, estão liberados para a transição. Surge a possibilidade do treinador contar com todo o grupo à disposição. O elenco completo fica bem mais encorpado, bem melhor. Só que, infelizmente, acontece contusões do futebol. E estar contusindo ninguém quer é uma coisa complicada. Mas estamos todo mundo junto e estamos voltando de recuperação para nos ajudar nesse elenco aí agora. E contando com todo o grupo, a possibilidade de reverter a vantagem azulina. E quando se fala em reverter, um questionamento logo surge. Como é possível se até aqui, em três confrontos com o Remo, foram três derrotas? Desses três repas, a gente tirou uma lição daí. Que foi muita dificuldade, em pontos a gente errou. E agora é trabalhar em cima desses três jogos que a gente tivemos, para corrigir todos os erros que domingo é a grande final. É um jogo decisivo. O que vai valer mesmo é domingo. Fabinho, corrigir erros. Vamos ficar com essa última fala aí desse jogador que é jovem do Paissandu. Promessa aí. Corrigir erros? Esse é o momento do Paissandu? É, o Paissandu que sempre vem pecando, que é o Luís, nos clássicos. Sempre nos finais dos jogos. Ou até no meio, ali, do segundo tempo, o Remo vem matando os três jogos contra o Paissandu. O Paissandu até tem uma boa poça de bola. Mas na hora de concluir em gol, o Paissandu vem pecando. E isso vem deixando o torcedor chateado do Paissandu. Nesse último jogo, o Paissandu teve mais posse, teve mais chances. Mas você viu o Rodriguinho acertar aquele chute. Não tem goleiro que pegue. Aquela bola foi considerada, até comentei ontem no jogo aberto, o gol mais bonito da rodada. Então, o Remo venceu com um gol bonito no último clássico. Venceu com o melhor gol da rodada, com o Felipe Marques, no 1x0. E venceu de 2x1 no primeiro clássico com um golaço do Elielto. Aquele que ficou famoso, aquela música que está rolando aí. Que tiro foi esse, Papão? Papão não consegue segurar nenhuma partida. O Leão tem que corrigir o erro, como falou o jogador do Paissandu. E detalhe, Kervos. Esse jogador que falou, o Matheus Silva, lateral direito, vai para o jogo. Porque ele vai substituir, até então, o titular, Maicon Silva. Levou o terceiro cartão amarelo no último clássico. Está fora. Já vai para o superclássico, garoto da base. Entrou bem no último repá. Pode ser uma referência na ala direita do Paissandu no próximo jogo. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Paissandu, porque agora a gente vai falar de Remo. E depois a gente vai falar um pouco aí das expectativas gerais para esse último repá do ano. De 2018. É o último, porque o Remo está fora da Copa Verde. Então não vai mais ter clássico. Esse é o último e decisivo Remo e Paissandu, porque agora eu vou chamar o Leão Azul Paraense. É por aqui, meu caro Rafael Quaresma. Bom, eu vou falar do Leão Azul Paraense, o Remo, que vem empolgado. São três jogos contra o Paissandu, três vitórias. E o técnico de Ivanildo Oliveira já falou, o oba-oba é para a torcida. Mas vamos entrar concentrados e ganhar o título que está há dois anos com o Paissandu Esporte Clube. Alongamento, trabalho na piscina e com muita descontração. Também pudera. Vem de vitória e com boa vantagem para a decisão. Vantagem do empate. Aí logo surge um questionamento. Domingo, é jogar pelo empate? Nossa equipe não vai se agarrar nessa vantagem. Vamos trabalhar a semana aí pensando em ganhar o jogo, trabalhar firme. Para que a gente não possa ficar dependendo dessa vantagem e ser surpreendido. Além da vantagem, tem um retrospecto positivo todo a favor dos azulinos. Nos três repás, até aqui foram três vitórias do Remo. Este detalhe dá o favoritismo? Se tratando de clássico, não vejo que tem favoritismo. Essa vantagem de jogar pelo empate nos dá sim uma tranquilidade. Para que a gente possa chegar no domingo e saber que já estamos na frente. Na reapresentação ontem de manhã, uma boa notícia. Levi voltando de contusão. É o grupo encorpando para a decisão. Sem falar que não tem ninguém suspenso. A gente completa. É bom para o treinador, é bom para a equipe recuperar os meninos que estão machucados ainda, que não estão 100%. No caso do Felipe Marques, de Jaime, que ainda está voltando. Para que a gente possa chegar no domingo com força total. Ontem, na reapresentação, apenas regenerativo. Hoje, tudo começa para valer. É o que se ganha com uma semana cheia. Sem jogos, priorizando treinos e, claro, o descanso. Descansar os jogadores que jogaram os 90 minutos. E cuidar dos demais, que ainda não estão 100%. Quanto mais jogadores nossos estiverem bem, é melhor para a gente, é melhor para o professor Giva. A gente não tem 11 jogadores. A gente tem um grupo que todos, quando entram, dão conta do recado. Falou tudo. Agora a gente vê jogadores na piscina, relaxando. Isso é importante. Relvinho, você que está sempre aqui trazendo notícias de Remo Paysandu. A diferença dos outros treinadores que começaram a preparação do Remo até chegar agora na mão do Givanildo. Tem já o dedo, de fato, do Givanildo aí? Porque o time melhorou, digamos que, de uma maneira significativa. Com certeza. Givanildo conhece muito o futebol paraense. Ganhou tudo à frente do Paysandu Esporte Clube. Ganhou muitos títulos já com o Clube do Remo. E nunca perdeu um clássico, o Remo Paysandu, dirigindo o Leão Azul. São oito jogos com seis vitórias do Remo e dois empates. Ou seja, o cara conhece muito, manja muito o futebol. Foi campeão cearense com o Ceará. O vovô venceu em 2017. Conquistou o título. Depois chegou o Marcelo Chamusca. Enfim, experiência total aí do Givanildo. Com certeza já fechou o grupo. Falou, quem quer, vai ficar. Quem não quer, pode pegar o beco. Até o nosso querido Paulo Damasceno comentou isso. Ele ia ter uma lista já de dispensos. Givanildo segurou alguns jogadores. Começaram a render, vai ficando no Leão Azul. E essa é a forma de trabalhar do velho Givanildo. Deveira que agrada muita gente. Como você viu ali na legenda da matéria, Clube do Remo vai para cima do Paysandu sem pensar em jogar pelo empate na final. Quer dizer isso? Que o Remo não vai esperar o Paysandu. Vai contra-atacar, mas vai jogar em cima. Como falou alguns... Como a gente faz, na verdade. Exatamente, como fez nos últimos três clássicos. Não vai mudar a estratégia. O que é o correto. Porque se o Remo ficar esperando o Paysandu, uma hora a bola bicolor vai entrar, como foi com o Bergson. Ano passado o Bergson matou o Remo no último lance da partida. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para o Fabinho tomar uma água aqui e pensar no que ele vai me responder. Se de fato vai dar Remo ou Paysandu. Quero ver se ele vai falar aqui. Enfim, tudo isso para você. Vamos falar também. Hoje tem jogo, né? Tem Barcelona, tem Messi. Tem Messi na telinha do Canal 30. Sobre esse assunto também. Um intervalo rapidinho e já a gente volta para finalizar aqui os nossos pensamentos para mais um clássico no final de semana aí. Domingão, decisão do Paysão. Remo ou Paysandu? Vamos lá. Muito bem. De volta com o nosso Barra Paysandu. Não se assuste. Nosso programa vai até uma hora da tarde. Mas hoje nós estamos batendo um papo aqui. Fizemos uma fusão. Barra pesada e jogo aberto com o Fabinho Real. Mas com muito carinho que recebe ele aqui. Falamos aí do Palmeira. Falamos aí do Real Madrid. Falamos também aí de Remo Paysandu. Como estão a expectativa. Fabinho Real, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Vamos voltar ao Paysandu. Acompanhando alguns comentários aí nas redes sociais. Também em outros canais de TV, de rádio. Alguns colegas nossos da comunicação da imprensa esportiva também. Falando a respeito do Paysandu, que parece que está proibindo o jogador de terem contato com as redes sociais. Digamos assim, em estar ouvindo, dando ouvidos aos comentários das pessoas maldosas. Digamos assim, torcedor cobrando. Ou seja, isso realmente vale? Você acha que chega no jogador e dá uma certa pressão? Dificulta? Isso vale. Realmente eu concordo com o Dado. Como o Paysandu perdeu 3 para o Remo, sempre há aquelas brincadeiras de redes sociais, Facebook e companhia. E não só nas redes sociais. O Dado falou, acabou o clássico, desliga tudo. Não assiste nenhum programa de esporte. Desconecta tudo. Desconecta. Fica só concentrado no próximo clássico. Eu creio que foi uma boa atitude. Porque semana passada, teve uns torcedores do Paysandu que pediram para o inglês. William Reis nunca entrou em campo. O Williams, camisa do Paysandu, só vai entrar no Brasileirão na Série B. E ele soltou um palavrão contra o clube do Remo. Os torcedores ficaram chacotando o Remo. Não pode falar aqui os palavrões, claro. Só que o cara nem bem conhece o futebol paraense e já entra na pídea do torcedor. Então, como a torcida do Paysandu está falando, o Remo venceu 3, tá, pai Dego. Mas se o Paysandu vencer um gol de diferença ou 2, bye bye título do Remo. O Paysandu é tricampeão. Então, para não ter essa conexão com o torcedor, desliga tudo que o Papão está concentrado. Até a imprensa não pode estar fazendo imagem até o final do treino, só no início ali aquele bate-bola. Então, é um mistério lá pelo Paysandu Esporte Clube. Você acha que funciona essa... É, nesse momento eu creio que como é final, dá para fazer um certo mistério. Você acha que o Givanildo se liga? O Paysandu está pressionado, hein? O Paysandu está muito pressionado. O Givanildo se liga, né, nesses detalhes, assim? O Givanildo é mais solto, mas ele sabe, ele é malandro, velho Givan, experiência total a serviço do Leão. Ele pode fazer isso em véspera de clássico. Mas, por enquanto, tudo liberado, você vê o Leão ali treinando na piscina, descontração dos jogadores. Enfim, isso também é muito válido para uma final entre o Clube do Rio e o Paysandu. A dificuldade está na defesa, está na questão da criação ou realmente está faltando ali na frente uma presença maior? Porque o Valdo está, sabe, há muito tempo acima do peso e faz ali o que ele pode. Num gramado pesado, quando chove, fica mais difícil ainda. Está faltando alguém de mais referência ali na frente? Onde que está o maior problema do Paysandu hoje, nesse momento agora, para ir com uma certa tranquilidade, se é que pode existir assim dentro de campo, sem muita pressão? Se eu te falar que todos os setores do Paysandu têm que melhorar, você vai acreditar? Acredito. Exatamente. O meio campo do Paysandu precisou, na verdade, colocou o Walter como um falso quarto atacante no meio. Precisava ajeitar, mas ali o Paysandu não criou, no último repá, criou pouco. Mas criou mais do que o Remo, mas criou pouco, mas perdia muito o meio campo. O Paysandu estava perdendo a segunda bola para o Remo nesse último clássico. O Remo saiu no contra-ataque. O ataque do Paysandu é meio afobado. São bons jogadores. O Cassiano vem marcando gols, mas contra o Remo parece que falta ali o último toque para o fundo do gol. Você viu que ele tentou um gol de letra. Falei que está jogada mesmo, né? Exatamente. Ele marcou um gol de pênalti, mas perdeu um gol ali frente a frente com o goleiro. O Moisés entrou de cara para marcar o gol do Paysandu. Parou no Vinícius. Falta mais tranquilidade no ataque. Bicolou, mais criação no meio. E a zaga do Paysandu vem vacilando algumas bolas ali, principalmente alçadas dentro da área. E o Remo vem se aproveitando. Você viu o lance do pênalti. O Mimica cobrou uma falta do meio campo. Atravessou a bola. E o árbitro acabou assinalando o pênalti em cima do jogador Elielto. Aí dá vontade para o adversário. Exatamente. Então o Paysandu tem que rever todo o seu time para esse clássico. Senão o bicho vai pegar. Acho que o Dada sabe disso. O Paysandu conhece também o clube do Remo. Sabe aonde errou. Tenho certeza que vai com uma postura diferente. E o clube do Remo? Essa vantagem. Os jogadores estão dizendo que realmente estão com os pés no chão. Até porque isso é uma filosofia do Givanildo. Ele sempre fala que não tem nada a ganhar. É dentro de campo. Mas a gente sabe que a história do Remo já vai com essa situação mais, digamos assim, confortável. Mesmo sabendo que, no meu ponto de vista, clássico é clássico. Repá. A gente não sabe. É um ponto de interrogação. Tudo pode acontecer. Mas o Remo eu acho que está mais cômodo. Até pelo time. Pelo futebol que vem apresentando. Não é o time ainda. Está ainda em processo de formação. Vai com uma formação talvez um pouco melhor para o Campeonato Paranense da Série D. Brasileirão da Série C. Isso. Mas está em uma formação ainda. Mas para essa final o time está mais empolgado. Eu penso eu. Com certeza. Depois de três vitórias em cima do rival. E uma boa vantagem para a final. Porque é uma vantagem. É pequena a vantagem. Porque é um empate. Uma derrota de um gol vai para os pênaltis. E dois gols. O Paissanul levanta o tricampeonato. Então o Remo está com o pé também atrás. Os dois. Porque o Remo é aquela situação. Venceu três jogos, Kelvin. De repente eu vou perder o último clássico. E vou entregar o título para o Paissanul. Ou seja, a pressão também está grande. Principalmente pela torcida remista que cobra o título estadual. Acho que o título vai ser uma alavanca para a Fihlaltini. Porque não adianta nada você vencer três clássicos e perder o último. Em relação ao Paissanul. O Paissanul também vai entrar pressionado justamente por perder três jogos seguidos. Isso não acontecia exatamente há dez anos, Kelvin. Em 2008. Além, se caso, se concretizar aí uma vitória do Remo, vai perder o título e ainda tem mais uma somatória de uma vitória do Remo que vai para quatro. É complicado. Realmente a Fihlaltini vai aguentar, vai querer quebrar tudo. Eu já conheço que o Chile do Remo Paissanul. Com todos os cuidados, a pressão existe no meu ponto de vista. É claro que o João Nildo, diferente dos outros técnicos, é um técnico que coloca o time para frente com marcação, claro, com todos os cuidados. Teremos então, domingo, digamos, um jogo diferenciado. Já é um clássico, mas um super clássico realmente. Com certeza. Final de Parazão. Realmente a previsão. Então, muita gente fica em cima do muro. Você disse que ia jogar a pergunta para mim, mas eu já vou antecipar uma situação para você. Quem leva essa, meu caro Kervos? Você ia fazer essa pergunta porque eu sei como tu é. Pois é. Eu, assim, o pessoal de casa, a gente que aprende fala assim, ah, mas vocês não querem se comprometer e tal. Mas a gente sabe que é difícil. Qualquer pessoa mais conhecedora do futebol, Remo e Paissanul, não tem como a gente arriscar. Se tivesse como vantagem o Remo de 3, 4, 5 a 0, mesmo assim eu daí ia ficar nesse ponto de interrogação, dizendo, eu não sei, porque realmente é muito complicado falar, apontar um pra cá para o Remo e Paissanul. A vantagem é pequena. Um gol, diferença só o Remo e então, realmente, se o Paissanul... Eu acho que é uma vantagem perigosa. Se o time for acreditar nisso, é perigosa. E como o Givanilo já falou, vai colocar o Leão para cima do Paissanul, porque se esperar o Bicola, vai pegar gol. É isso. E para a gente fechar aqui, hoje o jogo aberto dentro do nosso Barra Pesada, daqui a pouquinho teremos, a partir das 16 horas, o grande clássico, mais um clássico aí no futebol mundial, o Barcelona vai vir com tudo também, o Messi vai vir preparado. É, o xadrez já está até palpitando aqui, vai ter Barcelona e Roma aqui na telinha do Canal 30, hein? Goleiro da seleção brasileira, do outro lado. Exatamente. Alisson, que a Renata fã, é fã. E aí, você acha que teremos aí um golaço do Messi? O Barcelona com o Sevilha marcou dois gols em dois minutos, se não me engano, o Luiz Soares marcou os 43 e o Messi marcou os 44. E quase o Barcelona vira o jogo. É impressionante. Não dá para contar a vitória antes da hora contra o Barcelona da vida. Mas a Roma também vem ajeitadinha, vem um bom goleiro, um bom meio campo. Vamos acompanhar a partida. Com certeza. O futebol é isso que cria emoção. Ontem, apesar de ter Cristiano Ronaldo, foi uma certa surpresa pegar de 3 a 0 a Juventus, que não está com um baita time, mas jogando em casa é sempre muito forte. Mas eu acho ainda que vai dar Real Madrid e Barcelona na final. Será? Interrogação. Vamos lá então, meu amigo. Foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Amanhã, claro que volta, tudo normal, essa bagunça aqui. Barra Pesada, jogo aberto, vamos voltar amanhã, se Deus quiser. Mais informações você vai ter no Jornal RBA com o Marcelo Duarte, inclusive a respeito desse assalto com o refém, aí no município de Cana, nos Carajás, na agência dos Correios, como a Marcelo Duarte vai trazer para a gente essa informação completa. Amanhã a gente está indo no Barra Pesada. É isso, gente. Amanhã, meio dia, eu volto no Barra Pesada. Uma excelente tarde. Obrigado, Fabinho. Um grande abraço para vocês e para você, Kélos. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau.